Você só me cobra Mesmo sabendo Que eu não sou O seu namorado Nós somos esquema E tem outra em cena Então vai com calma Dá uma segurada Eu te falei Pra não se apegar Eu já tenho alguém E só dá pra ficar Você vacilou Deixou isso rolar Tá confundindo com amor O lance não vai passar Pode até me xingar Me julgar e condenar Eu fui bem sincero Quando te conheci Então não vem me cobrar Pode até terminar Já fica bem claro Que dela não vou largar Pode até me xingar Me julgar e condenar Eu fui bem sincero Quando te conheci Então não vem me cobrar Pode até terminar Já fica bem claro Que dela não vou largar É só um lance De Alex Nunes Ela não voar Até mais Continue Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto